Ora viva, sejam bem-vindos a esta página do blog, a página do Dino da Costa, o radialista do Namibe, que trabalha para a Rádio Nacional de Angola desde 2005. De lá para cá, várias experiências foram vividas, desde levar o programa infantil em línguas nacionais, até aos programas da madrugada, já trabalhamos da meia-noite às 5 horas, hoje estamos a trabalhar das 18h às 21h e também estamos a trabalhar no programa Clube da Tarde e é sempre bom saber que o nosso produto tem sido bem recebido aí em casa. Através desse blog, desse blog melhor, vai poder saber um pouco mais acerca do outro lado, daquilo que inspira o Zifrinos de Moco da Costa de Ambassuco, também conhecido por DC, Dino da Costa é meu nome. Valeu? Estou com o Clube da Tarde das 15h às 18h e também estou com o Dimensão Cultural das 18h às 19h, isto é, ao domingo. Falamos de música, teatro, moda, dança, não de moda, mas falamos de dança, falamos de tudo que tem a ver com as artes, ok? E também já passamos pelo Conexão Hip Hop, ao domingo à tarde, hoje estamos a fazer outros programas, mas é sempre bom saber que estás sempre conosco neste canal. Este blog serve exatamente para mostrar tudo aquilo que inspira o Zifrinos de Moco da Costa de Ambassuco e nós prometemos melhorar naquilo que for possível. Obrigado por nos ter como preferência. Visite-nos sempre. Valeu! E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.